A CIDADE NO BRASIL Te chamar, voz, domina céus e mar A tempestade em mim, ao Te ouvir, acalmará Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus És o ar em meus pulmões Me chama a levantar, outra vez louvarei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus Jesus, Jesus, as trevas estremecem Não há outro nome igual Tu vivo está pra sempre regará Não há outro nome igual Jesus, Jesus As trampas estremecem Jesus, Jesus Não te verei Jesus, Jesus As trampas estremecem Jesus, Jesus Jesus, Jesus As trevas estremecem Jesus, Jesus Não temerei O teu poder sobre as trevas vencerá Não há outro nome igual Tu vivo estás pra sempre regará Não há outro nome igual O teu poder sobre as trevas vencerá Não há outro nome igual Tu vivo estás pra sempre regará Não há outro nome igual Jesus, Jesus As trampas estremecem Jesus, Jesus Não temerei Jesus, Jesus As trampas estremecem Jesus, Jesus 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 Não temerei Jesus 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 Existe Obrigado.